Coronel, recentemente a SpaceX e a AMAN passaram a admitir mulheres nos seus quadros de cadetes. E é uma mudança que aconteceu na parte combatente do Exército, na formação dos oficiais combatentes. Eu queria perguntar para o senhor qual é a sua visão sobre isso. O que as mulheres oficiais combatentes, que daqui a pouco vão estar se formando lá na AMAN, como que elas, como que essas mulheres vão poder contribuir com o crescimento, o progresso do nosso Exército? Perfeito. Essa decisão de incluir mulheres na AMAN foi uma decisão que deu muito trabalho. Muito trabalho. Quem tomou essa decisão certamente não conhece exatamente ou não conhecia exatamente o que é feito na academia. As nossas mulheres são as mães da nação. São as mães da nação. Nós temos que proteger as mulheres. Nós não podemos colocar as mulheres para morrer em combate, por exemplo. Não podemos fazer isso. Elas são as mães da nossa nação. Então, o Exército fez um longo trabalho de pesquisa, de estudo, para saber como ia enfrentar essa dificuldade. Esse trabalho foi feito. A decisão foi tomada. O trabalho foi feito. E agora nós temos que fazer também a nossa parte para auxiliarmos essas mulheres a se integrarem em uma instituição que sempre foi machista. Sempre foi machista. Então, foi decidido o quê? Que as mulheres iriam para a intendência e para o material bélico. E isso está sendo feito. Este ano vão ser formadas as primeiras mulheres na AMAN. As primeiras mulheres na AMAN. Nós já tínhamos mulheres no nosso corpo de saúde. Nós tínhamos mulheres no QCO. E muita gente competente. Você esteja certo disso. Administradoras, advogadas e muitas outras profissões que vieram se encontrar conosco e já nos auxiliam muito. Já nos auxiliam muito. Agora, irão essas mulheres de material bélico e de intendência. Eu acredito que elas estão sendo muito bem preparadas. Elas tiveram que superar muitas dificuldades. Porque, entre os trabalhos de pesquisa que foram feitos, verificou-se o seguinte. Será que as mulheres são iguais aos homens? Elas não são iguais aos homens. Os leões não são iguais às leoas. Os leões são mais fortes que as leoas. E os homens são mais fortes que as mulheres. Mas a coisa foi feita de tal modo que todas as nossas jovens cadetes puderam vencer as dificuldades. Inclusive, foram muito bem nos famosos estágios da SIESP. Que todo mundo fica preocupado. Mas elas foram muito bem. E elas são capazes. Nós temos que recebê-las com carinho e com cuidado. E ajudá-las para que elas possam cumprir bem as suas missões. Elas são nossas amigas. Elas são as nossas companheiras. E vão nos ajudar, com certeza, a melhorar o exército. Seels que estão cumprir bem. Se... 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 Se...